Através da prática, você descobre o teu potencial em todos os sentidos. Tanto para defender a tua vida e ao mesmo tempo para preservar a tua vida. Mas esse preservar a vida significa também valorizar a vida do outro. Portanto, é uma prática nobre. Tanto para defender a tua vida.